Música Os amigos da Guarda Civil Metropolitana e todos os guardas municipais do estado de São Paulo Eu sou aqui com o vereador Palumbo, da cidade de São Paulo Vai dar uma palavrinha para os senhores e para as senhoras a respeito da PEC 32 A reforma administrativa que causa muito mal para o servidor público e em especial para as guardas municipais Olha, a gente tem que lutar sempre para a Guarda Civil Metropolitana A nossa Polícia Municipal, aliás, isso é o futuro da segurança pública nas cidades, nos estados Polícia Municipal, ela está lá no artigo 144 de todos os direitos das polícias civis, militares, a mesma coisa Afinal de contas, faz a mesma coisa, não há diferença alguma Então a gente tem que lutar para ela estar lá no 144 como Polícia Municipal E a garantia de encargo tipo de estado, né? Exatamente, é um absurdo o que acontece Por exemplo, aqui em São Paulo, não ganha em salubridade, não tem direito a aposentadoria especial, não é isso? Estão com salário muito abaixo de outras cidades, uma cidade mais rica do país, andando de 38, velho E é por isso que eu estou disponibilizando quase que 70% das minhas emendas para a Guarda Para a compra de motos, fuzis, armamento, escudos, escolas E a gente está, um pouco de recurso a gente tem, a gente está lutando pela Guarda, que é uma das nossas bandeiras Bem, o vereador é mais um integrante dessa luta das Guardas Municipais em âmbito municipal E também vai nos ajudar em muitas coisas em âmbito federal, principalmente na reforma administrativa E fique atento às informações dos sindicais Tem que cobrar do seu parlamentar Não faça o voto e esqueça Cobre E tem a obrigação de votar por vocês E aí